A reunião foi para apresentar aos representantes de associações rurais o convênio firmado entre a Prefeitura, a EMATER e o Banco do Brasil sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O convênio que existe é o convênio da Prefeitura apoiando o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, a EMATER e existe uma parceria com o Banco do Brasil. Então o que foi feito? Foi feito um treinamento de uma funcionária efetiva de carreira da Prefeitura, onde ela aprendeu a trabalhar com os programas do PRONAF que é um programa do Banco do Brasil e com isso ela vai ficar lotada uma parte do tempo aqui na EMATER atendendo aos produtores rurais no preenchimento dos formulários, na forma de toda a burocracia para que eles possam então ter uma condição melhor de terem os seus projetos aprovados quando submeterem ao Banco do Brasil para conseguirem o crédito para os diversos financiamentos que eles precisam na vida rural. E associado a isso também o convênio entre a Prefeitura Municipal de Lavras e a EMATER Minas Gerais para que eles possam então funcionar no município de Lavras, dando toda essa assistência aos produtores rurais, nos trabalhos de extensão, desde a parte de agricultura familiar, a parte de assistência, a parte agropecuária, agroleiteira, hortifruti, grangeiro, tudo isso. Segundo Patrícia, esse incentivo ao produtor irá refletir positivamente no setor rural e na mesa do consumidor. Resgatar a alma do homem do campo, tentar fazê-lo entender que ele pertence ao campo e que lá é bom para ele estar lá. Então a gente tem tentado de todas as formas incentivar essa permanência do homem no campo, ele se sentir importante, ele saber que ele tem um papel fundamental na sociedade, na comunidade do município. O encontro aconteceu no prédio da EMATER. O gerente de negócios do Banco do Brasil explica os procedimentos que devem ser seguidos para participar do PRONAF. A parceria juntamente com a EMATER, ela vem por um documento emitido pela EMATER, chamada DAP, digamos que é a porta de entrada ao programa. Após essa DAP em Lons, já no Banco do Brasil, a gente já pode oferecer as linhas de crédito para a agricultura. A EMATER é responsável pelo trabalho de extensão rural. Segundo Helter, com o PRONAF, o produtor poderá investir mais no campo. Esse programa vem trazer recursos para os pequenos produtores investirem nas suas propriedades, seja o recurso tanto de investimento quanto o recurso de custeio, ou seja, aquele que vai ao longo do ano para culturas, bovinocultura, fruticultura, enfim, quase tudo que se tem hoje dentro da zona rural. Lavras tem hoje 19 associações rurais. Rosângela, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, falou da importância desse apoio ao produtor e trabalhador rural. Facilita muito para o produtor, principalmente o pequeno, porque a gente visa o pequeno produtor, para ajudar a fazer um PRONAF, para ter um desenvolvimento melhor, porque se não há investimento na zona rural, não se cresce. E tudo para o pequeno produtor é muito difícil, a burocracia é grande, então vai ser uma ajuda muito grande. O prefeito Marcos Cheren disse que essa é mais uma ação para o setor. Ele ressaltou também que a partir de agora, o agricultor terá mais facilidade no campo e no crédito. O grande problema do pequeno produtor rural é o acesso ao crédito, é o acesso às linhas de recursos, que acabam muitas vezes não sendo aproveitadas e voltando para o banco por falta de condições de que isso chegue até o produtor. O que nós fizemos aqui foi investir no treinamento de uma servidora específica que entende da área de contabilidade, de regras bancárias, que vai ficar por conta, através desse convênio, prefeitura e emater, a prefeitura de Lavas paga o salário dessa servidora e ela fica aqui à disposição do produtor rural. Com isso, o pequeno produtor que muitas vezes esbarra na burocracia, ele vai ter agora facilitado o acesso ao crédito. Depois é só ir à agência bancária e poder utilizar o dinheiro para produzir. E é a primeira vez que o município oferece um programa desse para o produtor? Sim, pelo que nós conversamos com a direção regional de Emater, é o único programa desse tipo aqui na região do sul de Minas.